Já ouviu falar no Saikosucos? Esse super crocodilo pré-histórico foi um dos maiores predadores que já existiram. Ele viveu há cerca de 110 milhões de anos durante o período Cretáceo, numa época em que os dinossauros dominavam as terras, mas no rio Epântaros daquela era, o Saikosucos era o rei. Esse gigante podia alcançar impressionante 12 metros de comprimento, mais ou menos no tamanho do ônibus escolar. Só para ter uma ideia, sua cabeça podia medir de 1,8 a 2 metros de comprimento. Imagine o poder dessa criatura. Agora vamos comparar com os crocodilos dos dias atuais. O maior deles, o crocodilo de água salgada, que vive nas regiões do norte da Austrália e sudoeste da Ásia, pode chegar até 7 metros de comprimento. Esse já é um tamanho incrível. Mas mesmo o gigante de hoje seria pequeno ao lado do Saikosucos. O Saikosucos era quase o dobro do tamanho do maior crocodilo moderno. Além disso, a força da mordida do Saikosucos era devastadora, com a sua enorme mandíbula, ele era capaz de caçar grandes presas, incluindo dinossauros que chegavam perto do rio e lagos. Ele era verdadeiramente uma máquina de caça, adaptado para dominar as águas pré-histórica. Enquanto os crocodilos atuais são impressionantes, tanto pela sua força quanto pelo seu tamanho, o Saikosucos era um verdadeiro monstro dos rios. Ele representa a álpice dos crocodilos pré-histórico, mostrando que, mesmo em tempos antigos, a natureza já produzia criaturas colossais. Se você não é inscrito, já se inscreve e ative o sininho para receber mais conteúdo desse mundo pré-histórico.